Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo, são 8h16 da manhã do dia 4 de janeiro de 2024. Como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, a gente tem a organização do canal, tá um videozinho ali com a organização do canal, ajuda a entender como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto do portfólio, delta queda, delta crescimento, evolução. O volume também misto, alguns ativos com um volume bem forte, outros com um volume mais fraco. Então, bem disparo, bem descasado. Acontecimentos, a gente tem, começando com a Zemp, com várias notícias, dois membros do Conselho de Administração da Zemp renunciando logo cedo, hoje um deles, o presidente do Conselho. Os primeiros movimentos após a votação da Assembleia Geral Extraordinária para a saída da operação do novo mercado. Vejo isso como natural, com um ganho de força no Bobadala dentro da operação, que deveria, claramente, dado que eles pretendem dar um direcionamento diferente com o aumento do grupo, possivelmente confusão com outras operações, que é o que tem sido comentado, está mais do que natural agora que eles têm aproximadamente 40% de participação, e que não tem pois um pio nem nada, eles podem ganhar controle eventualmente. a gente ter o desejo deles de, de fato, influenciar no Conselho Administrativo. Então, acho que é mais do que, é o movimento natural do ganho de relevância do Bobadala na operação. O movimento de fusão com outras operações que estão no radar, especialmente Starbucks e Subway, que estão em uma situação bem negativa aqui no Brasil, então seria um grupo ali que a gente poderia acoplar sem um direcionamento ali muito mais positivo para a gente que está solvente, positivo, e eles que estão quebrando ali numa posição mais refém da situação do que era toda a coisa. Não tenho qualquer interesse em fechamento do capital aqui, acho que seria negativo se fosse proposto uma OPA por todos os acionistas. se propuserem ali, eu não sou um dos que pretende aceitar esse tipo de coisa, mas não tenho qualquer problema com possível fusão com outras operações, com expansão do grupo ali para outras operações, outros ativos. A gente vai ter uma despesa não recorrente de R$46,2 milhões no futuro próximo, possivelmente a ser registrado no primeiro trimestre, o resultado da antecipação do período de carência do plano de concessão de ações. É algo técnico do técnico do técnico, quem quiser tem o fato relevante, eu não vejo como relevante, o ponto é que a gente deve ter uma despesa não recorrente de R$46,2 milhões nos períodos próximos, apenas informando aqui. A Auren, a operação ali de antiga CESP, se não me engano, com o início da operação comercial de usina fotovoltaica no Piauí, o nome da usina Sol do Piauí. Saldo de investimento estrangeiro na Bolsa ficou em R$44,85 bi, quase R$45 bi em 2023, o crescimento muito mais forte ali em novembro, dezembro, está no final do ano. A AIPA, com marca vinculada ao Pacto Global da ONU, está a Naming Rights ali com direito à exposição do nome da marca para o projeto deles, Ambição 2030, da ONU, junto à questão de meio ambiente aqui no Brasil. Eu vejo como comercialmente positivo, aumenta a visibilidade da empresa no setor, especialmente consolidando a posição de liderança que a AIPA já tem nesse setor de ESG, de Environment Social Governors, meio ambiente social e governança aqui no Brasil. E agora também, globalmente, a gente tem operação global, então nada mais positivo para ela comercialmente do que estar vinculada a esse tipo de coisa. Banco do Brasil, com a Assembleia Geral Extraordinária, convocada para votar o desdobramento para 2 de fevereiro, então um mês daqui aproximadamente, o desdobramento é de uma para duas. Cada ação passa a ser duas ações, e a gente tem naturalmente a redução do valor pela metade. Muda absolutamente zero para a operação. Então, comecei a ver tentativa de arranjar clique de jornalzinho online, influenciador online, falando, ah, vai cair o dividendo, não muda absolutamente nada, certo? Você tem ali a redução do dividendo por ação pela metade, porque você tem o dobro das ações que você vai ter direito. Então muda literalmente zero. Estão querendo criar notícia em cima para poder ganhar clique, visualização, mas é simplesmente ridículo o nível, o nível da baixaria que a galera está disposta a fazer para ter visita no site, impressionante. PMI, o Purchase Manager Index, composto da zona do euro, está estável em 47,6, abaixo de 50 contra acionista, acima de 50 expansionista, só para dar uma noção. O PMI de serviço da zona do euro, com leve, leve, leve redução de 48, desculpa, com um leve aumento, hoje em 48,8 versus 48,7 no mês passado, novembro. O PMI composto da China, o Caicin, eles têm divulgação geralmente do Caicin, com a S&P e da parte do governo lá, então a gente sempre procura discriminar aqui. Está em 52,6 versus 51,6, então é um aumento aí, a melhoria ali da evolução econômica da China. Ainda vejo arrefecimento contínuo, dado que da China era esperado consideravelmente um crescimento maior. Então isso aqui é o crescimento da China arrefecendo. O PMI de serviço da China, em 52,9 versus 51,5, maior aí de cinco meses, reforço que ainda assim, arrefecimento do crescimento chinês. PMI industrial dos Estados Unidos, aí divulgado pela ISM, em 47,1 versus 46,7, consideravelmente abaixo ali dos 50, mas com uma melhoria. A Vivara, com recorde de faturamento, resultado da expansão da linha Life, focada mais numa faixa de renda menos alta, não uma faixa de renda baixa, mas uma faixa de renda menos alta ali no que tem de joias e anéis e por aí vai. Acho que é um movimento ali a se observar para quem está comprado no ativo, uma vez que isso aí acaba, como a operação em geral, acaba alterando ali público-alvo e justamente demografia atingida pela operação, expandindo ali capacidade de venda e justamente daria uma olhada ali no mix de margem, como muda, como não muda, porque acho que é algo relevante. Sequoia tem um pagamento de 50 milhões de reais em cash, em dinheiro, para ser feito pela fusão ali com a MOV3, além da emissão de ações nesse processo de fusão. Vale lembrar aqui, ontem estavam confundindo, MOV3, M-O-V-E-3, não é o ticker da operação, é o nome da empresa, é uma empresa que não tem capital na bolsa e não é a movida, M-O-V-I-3. Tem nada a ver uma coisa com a outra, a movida, a locação de veículo, nada a ver uma coisa com a outra. Brisanet, para a gente fechar aqui, com um plano de ampliação forte de cobertura em 4G, 5G, aparentemente mudando o foco de fibra para casa e internet a cabo para a parte mais mobile, então focando mais na parte de móveis, de celular, inclusive com descontinuidade da previsão, da projeção para internet em casa, e já em cobertura móvel ali uma expansão esperada de 300, atingindo 300 municípios nesse ano de 2024 e esperando atingir 14 milhões de habitantes. A expectativa para 2023 estava em 4 milhões e aí a gente vai ver quais são os números efetivamente, porque não tem ainda os números do quarto trimestre liberados, então a gente tem aí uma expectativa de aparentemente ali mais do que triplicar a quantidade total atingida pela operação ali no que tange móveis, no que tange de celular, móveis que eu estou pensando mobiles aqui. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a gente tem Grupo Casos Bahia, Minerva, Azul, Cruzeiro do Sul Educacional e Duques, MRV, Patches, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a missa bolsa opera como um mero detalhe, a gente deve ter aí short reel tocando um pouco mais, deixando ali em aberto para a galera poder revisitar só aqueles pontos falando de Zemp, falando de Vivara e por aí vai e a gente se vê durante o dia à medida que as coisas vão acontecendo. Valeu galera, beijão!